Fala meus amigos, bom dia pra todos vocês 8 horas e 41 minutos Vamos ali em busca Do famoso vale do Jequitinhonha Já tá saindo uma carreta a 30 metros aí na minha frente Vamos ver se eu consigo parcela ali porque Esse veículo é muito grande pra ultrapassar e aqui o espaço aqui na frente Ele é muito curto Vamos fazer uma tentativa aqui do lado de cá Como eu ainda estou no pátio do posto Aqui vai dar tempo, né? Tranquilo Tudo certo Não tá vindo ninguém do lado de cá Então vamos pegar aqui a nossa pista de rolagem BR-116 No estado de Minas Gerais Interessante, eu saí de Teoflotone hoje pela manhã Por volta de 8 horas Eu parei ali pra resolver uns assuntos Aqui na comunidade de Mucuri Tem uma loja de material de construções Depois eu fui lá fazer uns acertos Dos materiais de construção, né? Tijolos Areia Pó de brita Blocos Cimento Essas coisas E aí eu demorei um pouco Na verdade eu já tinha que estar muito próximo de Itaubim Mas não foi possível Devido a essas tarefas, né? Rodovia BR-116 Estado de Minas Gerais, né? Já falei pra vocês aí Quantas e quantas e quantas vezes Já passei por aqui Buscando aí a memória, né? O passado Lá no início Nos anos 80 Quando eu tinha a oportunidade de viajar para o meu pai Meu pai ele trabalhava No colégio Colégio Estadual Alfredo Sá Em Teoflotone E eles tinham uma Kombi Essa Kombi carregava professores Funcionários da escola É uma escola muito grande atualmente ainda Faz parte, né? Da educação estudantil em Teoflotone E ali então eu fazia as primeiras viagens com o meu pai E ele então permitia, né? Eu já tinha carteira de motorista Ali pelos meus 19 anos, 20 anos Já estava com a minha carteira Aliás, a minha carteira Ela é desde os 18 anos 18 anos e 9 meses Eu já estava com ela Pessoal, eu estou aqui, ó A 100 km por hora A 100 km E tem um caminhão que está aqui Na minha rabieira Colado Você está doido? Aqui qualquer vacilo Qualquer vacilo ele encosta em mim Opa, 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 opa Opa, opa, opa Opa, 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 opa Opa Segura aí, segura o motorista Segura o motorista Olha aí, está vendo? Deixar de sair, né? Fiz que eu falo aqui pra ele Então já naquela época Eu rodava aqui pela BI116 Isso faz muitos anos Aí no meu trabalho, só o meu trabalho Só trabalhando na empresa Que eu desenvolvo as minhas atividades Hoje em dia Em agosto do ano passado Fez 31 anos Aí vocês têm uma ideia Uma ideia de quanto tempo Que eu já estou rodando aqui Pela BI116 São muitos anos Então a gente conhece, né? A gente sabe Olha a velocidade daquele caminhão pessoal Olha a velocidade daquele caminhão Eu estou a 107 km Ele deve estar ali a 108 km mais ou menos Porque ele está se distanciando um pouquinho, né? Então como eu estava dizendo pra vocês Eu já conheço praticamente aí Boa parte da Da rodovia BR116 Ou rodovia Santos Dumont, né? Ou Rio Bahia Aquele caminhão está com velocidade E o outro está aqui colando Na minha traseira aqui, ó Mas Se quiser ultrapassar Passa por aqui, ó Certo? Pode passar Não tem problema não De boa O caminho é livre A estrada é livre Pra quem quiser Aumentar a sua velocidade Eu vou guiando aqui tranquilo E ele está colado É uma pena que não dá pra vocês verem, né? Porque a câmera A câmera, ela está Fixa Aqui no para-brisa Ela não se movimenta Bora ultrapassar esse caminhão aí Isso é um caminhão Scania Caminhão Não é a carreta É um caminhão trocado Aqui eu vou ter oportunidade Pra fazer ultrapassagem Nessa subida Pessoal, alguém me fez uma pergunta aí Recentemente aí nos vídeos Eu joguei minha seta Vamos ver se ele vai abrir Se ele abrir, eu ultrapasso Abre aí, meu amigo Abre aí, meu amigo Eu estou mais veloz que eu sei agora Aí, está Agora que ele viu, está vendo? Olha a força desses caminhões Vamos buzinar pra ele? Opa! Valeu, motorista Joga, seta pra direita Então me fizeram uma pergunta aí, pessoal Na verdade, são São várias as perguntas que fazem Nos comentários Os comentários são importantes Eu leio todos eles Todos, todos, todos Até aquele simplesinho Coração, palminha Que as pessoas colocam lá A gente está lá curtindo os comentários Porque os comentários, eles são São bacanas, né? São importantes Então Essa pergunta que me fizeram Dentre outras tantas Aí, Wilson Como é que está a situação da Opa! Olha, o serviço que fizeram Está afundando, tá vendo, pessoal? Como é que fizeram Como é que está a situação da BR A BR-116? Muito bem Então é uma pergunta interessante, né? Vocês estão vendo a rodovia aí, não está? Então vocês conseguem ver Olha, pessoal, aqui tem um radar 60 km por hora, tá? Na subida apenas Eu passei a 52 Então vocês estão vendo aí A situação da rodovia De vez em quando A gente vê um buraco Na pista Se você estiver muito próximo De um caminhão Um caminhão Por ser mais largo Do que um automóvel Eu estou nesse momento Falando para quem Viaja com automóveis Então se você estiver À traseira De um caminhão ali Uns 7, 8, 10 metros O caminhão Ele consegue Divisar o buraco Ou seja Ele consegue passar Tranquilamente Pela largura Dos seus pneus O eixos Esse radar aqui É só na descida Viu, pessoal? Então O caminhão Livra-se Do buraco Agora Se você estiver Muito próximo À traseira Do caminhão De uma carreta Ou Qualquer tamanho De caminhão Seja Literalmente Você vai Bater no buraco E isso acontece Muitas vezes As pessoas Perderem Os pneus E isso aconteceu Com a minha filha Estava ela A minha esposa A minha cunhada A sogra dela E a minha filha Aliás A minha netinha Eram 5 pessoas 5 pessoas No carro Ela estava saindo Do prado Para a teixeira De freitas E Não conseguiu Ver o buraco O que aconteceu? Ela perdeu Dois pneus Literalmente Dois pneus Do lado Do passageiro E ela revelou Para a gente Lá Quando chegou Que Ela não viu O buraco Não viu Porque se tivesse visto Com certeza Ela conseguiria se livrar Para não ter Um prejuízo maior Então O carro dela É um T-Cross Ano 2023 O carro Não tem Acho que não tem 5 mil km rodado Novinho Então os pneus Estão super novos Veja bem aqui Eu estou nessa Eu estou aqui Nessa distância Que há uns 18 metros Mais ou menos Então eu não consigo Me livrar De um buraco Em relação Ao tamanho Desse caminhão A largura Dos pneus Do eixo Geralmente Um caminhão Desse aí Ele tem 2 metros E 60 2,70 Geralmente O automóvel É um pouco mais estreito Então é assim Todo cuidado Que a gente tiver Na rodovia É importante Você vai livrar Um prejuízo Maior No seu bolso Aí o que acontece Ela Ela Vai amanhã Novamente Em Teixeira de Freitas 30 metros Da Contrasil Aí está carregando peso Contrasil Essa empresa É lá De Prumado Tem um grande parque É Estacionamento Dos caminhões Em Vitória da Conquista Pois bem Falando Aqui Retornando Ela vai A Teixeira de Freitas Comprar Dois pneus Um dele Literalmente Estourou O outro Criou aquela Aquela bolha Na lateral Como ela Está carregando Crianças E ela também Tem que preservar A vida É Vai ter que Comprar Dois pneus Novos Dois pneus Novos E a vida É assim Já aconteceu Já aconteceu Comigo também Eu Estava Saindo De Poço Da Mata Para Teixeira de Freitas À noite E eu fui me livrar De um buraco Bem assim No cantinho Do asfalto Fui me livrar Em vez de melhorar A situação Porque eu não Podia fazer isso Está vendo? Ó Eu não podia fazer isso Eu tinha que Fazer Essa Guia aqui Tinha que pegar A guia branca Só que Da guia branca Ainda tinha o buraco O que aconteceu? Eu perdi Um pneu dianteiro Além de perder O pneu Eu Eu Também Também Perdi a roda A roda Empendou Literalmente E assim Acontece No dia a dia Para quem Está Na estrada Aí Respondendo A pergunta De muitos De vocês Sobre a BR-116 Eu diria Para vocês Assim Ela está Transitável Vocês podem Ver Que Está vendo Um buraco Ali Você não viu Buracão Se eu Caio Naquele buraco Ali Já era Já era Então a rodovia Ela está Transitável Olha os buracos Ali à esquerda Mas não impede Você Seguir Adiante A sua Viagem Agora O meu Conselho O meu Conselho Para quem Não conhece A rodovia É Não viajar À noite Exatamente Não viajar À noite Um buraco Aqui Passei Fora dele Você bate Naquele Corte Ali Do asfalto Aquilo Dá Dá uma Pressão Do pneu Dianteiro Imagina O peso Do carro A velocidade E tal O impacto É muito Grande E aí Vai uma Dica Para vocês Vai uma Dica Para vocês Importante Talvez Seja Até esse O título Do meu Desse episódio Uma dica Importante Para você Gostaram Do título Vai uma Dica Importante Essa Dica Foi uma Informação De um Borracheiro Que ele Falou Para mim Assim Ah Wilson Você Quer Evitar Problemas No seu Carro Nas estradas Brasileiras Por aí Coloque 34 Libras Nos seus Pneus A base Normal Para esse Tipo De Veículo É 32 Libras Ok Pessoal 32 Libras Está No manual Do carro Mas Considerando A informação De quem É Um Especialista No negócio Ele me Deu orientação Colocar 34 Libras E eu Rodo Com 34 Libras Depois De ter Colocado As 34 Libras Nunca Mais Eu Estourei Um Pneu Do meu Veículo Aqui E essa Informação Eu passei Para minha Filha Filha Quando você For viajar Você coloca 34 Libras Nos Pneus Do seu Carro Quando você Chega lá Na sua Cidade Retorna Para 32 Libras Que é o padrão Normal De qualquer Tipo de Veículo Os nossos Veículos Não estou Falando aqui De uma Picape De uma Por exemplo Uma S10 Uma Vulcano Uma Hilux Uma Maroc Uma Nissan Uma Mitsubishi Uma L200 E tal Ou um caminhão Desse Eu até nem sei Quantas libras São um caminhão Parece que é 115 Libras Parece que sim Então essa dica É importante Tá pessoal Mantenha os pneus Na viagem Com 34 Libras Você vai evitar Qualquer tipo De transtorno Aí No seu dia a dia Legal Vixe pessoal Tá grande O vídeo já passou 16 minutos Tá longo Ele ficou longo Mas agradeço A todos aí Pela sua presença Continue conosco Aí pessoal Vai lá Comenta Deixe seu like Compartilha esse vídeo Com seus amigos Olha Siga aí O nosso amigo Parceiro das estradas A Ilson Do canal Papo na estrada Um abraço E aqui agora Vamos passar Mais um radar A 52 km Ele é 60 Legal Vamos desligar 17 minutos Um abraço A todos Obrigado Que a paz de Deus Esteja com todos vocês Um abraço Um abraço Obrigado.